Música 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Eu quero dizer, Binta, você quer que você faça sua impressão na jornada? Muito bem, todos estão felizes, mas tudo bem. Agora, como vocês estão aqui? Como vocês estão aqui? Todos estão felizes, todos estão felizes. Todos estão felizes, todos estão felizes. Incha'Allah. Então, aqui é o meu pai. Como você está aqui? Todos estão felizes. Todos estão felizes, todos estão felizes. Eu quero agradecer todos todos. Você está em Washington D.C. é o número um. Muito bem. Eu estou feliz. Como você está aqui? Meu pai é muito bem, meu pai aqui. Todos estão felizes. Todos estão felizes e entendendo. O que você faz muito bem, o que você faz muito, tem uma classe. Como vocês estão felizes? Eu estou feliz. Eu estou feliz. Todos estão felizes. 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 Eu estou feliz. Eu estou feliz porque todos somos familiares. A família é só uma festa. Todos estão felizes. Todos estão felizes. Isso é o objetivo. Então, você é feliz. Você está feliz. Agora eu tenho meu irmão, ele vai assinar o seu talento Porque ele é o talento, ele é muito feliz Ele está no futebol, ele é no talento, ele é na organização Meu chéri Debo Gaye Diayete, Paco, você gostou da sua impressão? Como nós planejamos, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe Ele é muito bom, nós estamos muito feliz Então tudo isso é! Isso é! A comunidade Senegalais, todos os todos gostarmente Quando eles falam, todos os participan breatham E assim é isso! Então a gente vai fazer a sucesso, que você entende seu poder Para você ter o entertaining, poder resolver você! Pelo harилas, que você deixe seu trabalho e ajudar com tudo Quando se ensinou e très a vida, com sempre a vida E ai o que você está feliz Muito obrigado. Se a Fatim, você está aqui com a classe de manhã. Você está aqui na comunidade. Você está aqui em casa. Nós nos agradecemos pela sua disponibilidade. Você queria saber as impressões da Tahiti. Maria Louise, muito obrigada. A impressão é a sénégalais. E é muito importante. Nós nos agradecemos. Nós nos agradecemos. Vocês são muito importante. Nós nos agradecemos. Nós nos agradecemos sempre. Nós nos agradecemos. 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 Mention especial à madame Diahitê Debogei, M.Caulhallah. Depuis 3 dias, nós nos agradecemos. Muito obrigado. A nossa presidente. Muito obrigada. Eu vou falar sobre isso. Mãe é especial para ela. E a Mãe Mouda. Mãe Mouda, a sua impressão? Mãe Mouda, Mãe Mouda. Mãe Mouda é muito bom. É uma ótima coisa. É uma ótima coisa. É uma ótima coisa. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz. Tudo o Senegal é muito feliz. Eu estou muito feliz. É uma ótima iniciativa. Eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz. Você está muito feliz. No, o tempo foi muito bom. Muito bom. Com a gente de se reunir com a comunidade, Eu acho que é uma coisa legal. Eu realmente gostei. Eu estou aqui com meu filho, então... Oi filho, você tem alguma coisa para dizer? Não. Não? Diga oi. Oi. Ok. Eu gostaria de agradecer ele novamente. Porque é sempre um prazer de te ver. O prazer é compartilhado. Então, é um prazer de se encontrar entre o Sénégal e o União. É um prazer. Um prazer. Um prazer. Um prazer. E o que éramos? Um prazer? Um prazer. Eu sempre souviens no Sénégal, eu tenho um prazer. Então, eu vou te apresentar. Quem eu vou te apresentar? Marie-Madeleine, Mme Diagne. Para a gente. Um prazer, uma mãe extra. Uma mãe incrível. Eu perds, eu perds o meu francês. Agora, eu quero saber essa impressão dessa semana. Bem, eu estou aqui antes, eu estou aqui na Sainte-Ruxelles Santo, e eu estou aqui muito bem. Quando nós estamos no Sénégal, eu acho que nós estamos aqui, então nós estamos felizes. E nós temos a chance de falar com os jovens, nós sabemos todos nós, nós sabemos que nós temos o seu nome, mas não é o nome, 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 é o nome, é o nome, é o nome, é o nome. Os velhos são muito importantes... Mas vocês têm mais importantes com a gente... Interacção do jumelado... A gente vinha de New York, Nova Carolina... A gente vinha de Columbus... M.C.E. para ir a mais pra crescer... Eu creio que é importante... Porque isso é muito importante... Porque isso é muito importante... Porque todos os conhecem... As a ver... Os conhecem, vocês são muito importantes... Então, como você representa essa comunidade... Eu vou mostrar isso... é um must. Masá Allah. Você é muito contente. Por que você é desse raiva? Eu sou muito contente, porque nós somos de liga por nosso país que é o que a gente gosta de trabalhar com a comunidade, nós somos de liga na América. Mas nós somos só conosco. Por que nós somos adultos, que somos que somos muito interessados. Nós somos o time de amar, ou seja, que nós somos muito honros. Vamos Team Senegal. Vamos Team Senegal. Obrigada. O que é isso? Você vai nos impressões de vocês. Você vai nos impressão de vocês. Eu vou estar aqui na nossa jornada. Essa é a gente que está aqui, na nossa comunidade. É isso que nós temos realmente de comunidade. É Maria Luís, eu e meu filho da minha mãe. Eu vou estar aqui na minha irmãs. Eu vou estar aqui no WhatsApp. Ele vai estar aqui no grupo. Para que tenham as informações e todas as coisas. Muito bem! Nós estamos aqui no coração. A comunidade está mais forte, então nós somos maisons. Nós somos muito maisons. Muito bom! Temos muito bem! Agora, você fala sobre a comunidade e falar sobre a comunidade. Nós queríamos saber que você está muito fatigada. Mas você sabe que você tem muito bem? Mas você pode falar sobre isso? Sim, o que é? O que é? Os senegalais estavam na época, então, ele estava a vir à Sentaeal, eles estavam lá. Como vocês acharam, tem equipes de atlanta, eles estão no time de atlanta, no New York, e eles estão no time de atlanta. Isso é só que eles estão no time de atlanta. Eles estão no time de atlanta. Eles estão no time de atlanta. Eles vieram aqui, como dizemos... Nós dizemos como dizemos, nos campeões dos football, que são os finais... Todos nos intergalo, no nosso organista, eles vieram comigo. Todos nos concitamos aqui, todos nós vieram aqui, us todos nós vieram aqui porque é a comunidade sénégala de uma organização porque é a comunidade que eles vieram aqui, a comunidade gambiana que eles vieram. Todos os jogadores já virem aqui, só foram ver os parqueiros, eles vieram aqui e virem aqui nos parques. Então, todos nós estamos aqui. Taube já está aqui. Todos nós estamos aqui. Mas eles estão aqui. Porque eles estão aqui. Então, todos nós estamos aqui. Então, todos nós estamos aqui. A classe. Meu amor, todos nós estamos aqui. Todos nós estamos aqui. Nós queremos saber suas impressões. Olá. 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 Você gosta de todos que você vê? O comida é boa? Você comecei? O que você comecei? A carne. Você gosta de carne? E qual é a sua bebida favorita? A água. A água? Oh, meu Deus! Isso é uma boa escolha, certo? Eu estou orgulhosa de você. Você sabe que eu te amo. Me dá um abraço. Eu estou aqui. Eu estou aqui, Isabela. Então, Hélène, você gostaria de saber suas impressões? Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui, autormente. Eu estou aqui, pessoalmente. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Tem Uma physical �9. como se fossem, foi um país e um pai. Essa comunidade é inclinada por todos nós. Ao que tudo isso era para viver sozinhos com todo o mundo, por isso era uma parte deção. Então, nós já estamos muito felizes. Olá, eu sou o Sheriff Djoufla Tudou. Eu trabalho no Canadá como eu falo. Então eu estou muito feliz, com a comunidade sénégalense de Washington. Então, eu estou muito impressionante, que eu estou muito feliz, e a gente tem que falar com a gente aqui. Eu estou muito feliz, e a gente que tem que falar com a gente aqui, e a gente que tem que falar com o futebol, e a gente que tem que falar com a gente aqui. A solidariedade sénégalense é extraordinária. A gente que a gente que trabalha pela vida através das pessoas, e eu estou muito feliz de estar aqui também. Você quer saber sua impressão sobre o Sénégal? Mariluise, eu estou muito feliz de me virar com o deputado de la Diaspora, o Sheriff Diouf, para representar Ousmane Soncote. Eu estou muito feliz de me ver o Sénégalais. Os Sénégalais são muito bons, eles são muito bons, eles são muito feliz de me ver. E eu sei que quem é está. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Obrigado. Eu acho que é uma boa oportunidade, mas eu acho que é uma boa oportunidade, nós nos conhecemos, e nós nos chamamos de associações para fazer o nosso trabalho. Para fazer o esporte, para fazer o trabalho. Então, nós nos empolgamos, porque nós nos conhecemos, porque nós nos conhecemos. nós nos conhecemos, nós nos conhecemos. Nós nos conhecemos associações informais, para fazer o certificado profissional, assim como nós nos conhecemos. Mas também nós nos conhecemos. nos esportes, nós nos conhecemos, e nós nos conhecemos. Então, isso é uma boa oportunidade, para que nós nos conhecemos, e nós nos conhecemos, Você é muito feliz com a impressão da jornada? Eu sou muito feliz com a jornada. Eu falo todos os dias, todos os dias, todos os dias. São fãs fãs fãs, fãs fãs, fãs 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 fãs. Nós agradecemos a sociedade. Nós temos uma ideia de que a jornada da jornada. A jornada da jornada é muito importante. Nós estamos sempre agradecendo. Nós vamos agradecer. Nós vamos agradecer. Nós vamos agradecer à desenvolver as cães de DMV. Mas também representá-la da Banco Mundial. Nós vamos agradecer à desenvolver as cães de Sénégalas. Então, nós vamos agradecer a vocês. E as fãs 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 fãs. Que é a nossa comunidade. Muito obrigado. Muito obrigado, fãs fãs fãs. O dia seguinte, o dia seguinte foi o memorial de Malik Diagne de 2017 no Sénégal. Nós começamos a iniciar essa jornada pela jornada. Na primeira jornada, nós temos uma jornada aqui. Na New York, o final da Carolina do Nord. Nós temos uma questão de poder de New York para conseguir um campeonato de Carolina do Nord, porque nós temos uma grande grande empolgão. Nós temos uma grande empolgão para ter uma empolgão de campeonato. Nós somos jogadores de futebol, nós somos jogadores de futebol, mas nós somos jogadores de futebol, mas nós temos perdido. Mas eu vou dizer a palavra, o esporte, nós somos jogadores, muito obrigado e nos vemos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quêas são as expectativas de sini em termos doента? El Evangelhoて cooperando com Bruce Shawpackoa. Important? Ser connu o turning o ambienteści de Wherever Heколo25. Sois garota-tchau. E viewed �ѣre em formação. Os �mais besantins organization Como se transforma na cultura e tradição... A gente tem que aprender a ser a senegalense... A gente aprender como se transforma na área de solo. As crianças e crianças... As pessoas que também não se transformam. Como se transforma, não se transforma no valor. E a senegalense também, tem que aprender a ser a valor. A gente tem que aprender a ser a reúna. A gente tem que aprender a aprender e a aprendizagem. Quando a gente ouviu a atsas americanas e léguas Deputado de anos atrás, não é importante o nosso povo N'estos anos atrás, isso é realmente que se torne a uma troca de magas Obrigado por assistir. Nós estamos aqui com a Ambasada de Nyon, Sopnam, e Mme Soufine Ndoy Gueye, que é a cultura do nosso ambasado. Hoje é uma satisfação, nós trabalhamos muito. O trabalho de equipe é a realização de trabalhar com toda a comunidade. Nós trabalhamos durante dois meses e fizemos a consécração. Então, foi a primeira vez que nós fazemos um festival no Danton Super Spring, no Civic Santa Plaza. Mas eu sei que nós vamos fazer isso, Inchá'Allah. E isso foi apenas para fazer uma contribuição para a promoção do turismo no nível da DMV. Porque aqui é o Senegal, nós não sabemos. Mas quando eles falam, eles falam o Senegal, eles falam o Senegal. Não é só isso. E todos os comuns sejam bem. Eles são de Jola, Serreira, Wolof. Todos eles estão bem. E eles falam que nós somos. É só isso que nós vamos fazer. A CIDADE NO BRASIL Nós somos todos os dias de volta. Nós somos todos os dias de volta. Eles precisam de volta, de volta ao nosso tempo. Agora é a primeira vez que eu estou aqui, Deus é aqui e todos nos dias, nós somos todos os dias de volta. Nós somos todos os dias de volta. E a mais uma vez mais uma vez, eu vou ter um pouco mais um pouco mais um pouco mais. Eu sei que nós vamos ter uma semana para a vida. e isso é muito importante. Bem, todos os nossos maisons, eles queiram melhor a isso. Esse é o primeiro passo, mas eu sei que eles são muito maisons. Então, muito obrigado. Pero... Que te impressiona sobre a jornada? Hoje, nós estamos muito contados, que precisamos estarmos da luta. Porque as vezes a um mundo não tem nada. Então, todos os nossos homens, que são todos os Sénégal. É muito bom. Você está feliz? Tata Mariana, rapidamente, quem é a sua mãe? Qual a sua impressão sobre a jornada? A jornada é muito feliz de saber que a nossa comunidade está disponível. A jornada, toda a comunidade sénégalaise está saindo. A jornada sénégalaise, também a Sénégal. Todos estão saindo. Todos estão felizes. Todos estão felizes. Deus está feliz. Quem é que é a rei do futa? Adiasi, sua impressão? Tudo está bem. Tudo está bem. Tanto é muito impressionante, é porque a saúde é muito importante. Tempo de testarmos de sangue, a pesca. Tempo de testarmos de sangue. Então é muito importante. Tempo de colesterol. Então a saúde. Muito obrigado. Eu agradeço a caravan Santé. Então eu agradeço a Deus e que a gente vai fazer isso muito bom. Obrigada. Muito obrigada. Sofie, você quer dizer a sua impressão sobre a jornada? Quê é isso? Isso é fantástico. Essa aqui? Eu não estou aqui. Você não está aqui. Eu estou contente. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Isso é fantástico. Isso é ótimo. Muito obrigada. Muito obrigada. Amici. Como você tem a sua impressão sobre a jornada? Eu estou aqui. A jornada é bom. Muito obrigada. Vamos lá. Muito obrigada. Olá, eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou muito orgulhoso de ver a comunidade. Diz-mute de suas culturas. E o nosso território. E o que faz o Sénégal como o país que é. Então, isso é bom para vocês. E o que se diz-mute de toda a cidade. Então, agradeço a comunidade. Para seu engasso. E a organização. Eu me felicito por um programa que é excelente. E eu vejo os ambassadores, meus amigos, vejo os anos, vejo os anos, vejo os anos. Então, eu sou muito feliz e fiel dos Sénégalais. Muito obrigado. Eu quero saber a sua impressão na jornada que você faz isso. Por que você te inspirou? Eu não me inspirou. Eu tenho uma oportunidade de fazer isso. Eu tenho uma oportunidade de fazer isso. Eu tenho uma oportunidade de fazer isso. Eu não tenho muito tempo. Eu me concentra muito. Eu me garantira muito. Eu me Guti em torno muito. Eu sou então, meu amigo e todos os professores. Eu preciso participar. Eu não sei seinar porque tudo isso. Eu sou eu, porque todos nos professores! Eu fico muito. Eles nos ajudam para cá. Eu sou muito bom. Muito obrigado. Quem é? Eu sou sinto uma honra. Eu sou muito sinto ela. é que todos nós nos damos nos comentários E eu soumute muito, muito bem e a gente que conhece a gente e a gente que trabalha com a três pessoas E a gente que conhece a gente e depois pra gente que a gente e então a gente que vai fazer a gente que vai querer ir para o que foi E isso é muito bom Nós somos todos nos dias Certo ou de longe Só que a gente viu Eu souvê-me de Mourindaya Eu souvê-me muito, muito bom Sim, é muito bom. Porque, como eu disse, o dia do dia, o dia do dia muito. O dia do dia muito, e cada semana, a gente começa a reunir, há quase cinco meses, a gente reunir cada dia. Então, o dia do dia, como eu disse, e vocês já sabem que o dia do dia muito, o dia do dia, mas o dia, a gente tem muito bom. A todos os efforts, não era só um 20. Como eu disse, desde o dia do dia, nós estamos aqui. Praticamente, não dormimos. Olha, meu coração, não dormimos aqui. Nós estamos aqui no futebol, nós estamos aqui no barbeque, nós estamos aqui no barbeque, estamos aqui no alberço, העou para o tempoomicre, o momento guerre, pois a todos nós estamos aqui noami. Obrigado. Nós estamos de muito tender, wid XXI, eles jáنيem meu coração, aqui nós estamos bem, estamos tão orgulhoso. Isso significa ser muito cinco. professors, Sulaiman Diop, você é incrível. Obrigado, RTV Africa. Obrigado por seu tempo. Obrigado por seu apoio, por seu apoio, por seu apoio. Deus te abençoe. Nós te agradecemos. Estamos felizes em Sénégal Day, uma edição de novo ano, inshallah. Deus te abençoe e te abençoe. Obrigado. 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 Obrigado, André. Obrigado. Obrigado. Obrigado por que muito. Para o próximo de dia, eles estão terminando um dia, para a preparado um evento sobre o evento que estava hoje, porque eles não estavam desco dozes. Obrigado, André. Obrigado. 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 Muito obrigado por todos os grupos e felicitamos a comunidade. Porque o Senegal é muito bom. A todos os que a gente é o Senegal. A Senegal é uma cidade. Nós somos muito felizes. E 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 nós somos muito felizes. Muito obrigado. Um encontro. 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 Um encontro.